Olá, craques! Sou o Leonardo Pereira, o famosíssimo Cartoleu, e o show não pode parar. E é por isso que estamos aqui. Terceira rodada do Cartola AFC, Campeonato Brasileiro Pegando Fogo, e chegou a nossa hora de mostrar que temos poder de reação. Vem comigo, mas antes, ative o sininho, dê o seu joinha, se inscreva no canal e fique por dentro do Jogada 10. O técnico já deu a prevenção, os jogadores entenderam bem o recado da torcida. O grupo está unido, foco na reação nesta terceira rodada do Cartola AFC. A minha base são dois jogos, a saber, Palmeiras e Goiás. Palmeiras, um dos elencos mais caros do país, um time que acaba de ser campeão paulista. Muitos colocam como o segundo favorito, só abaixo do Flamengo. E o Palmeiras vai pegar o Goiás, um espacelado Goiás, que teve nove jogadores testando positivo para o coronavírus na última jornada do Brasileirão. Portanto, essa é a minha base, junto com o Atlético Mineiro e o Ceará. Jogo pegado, jogo corrido, jogo pela manhã, aquele jogo 11 horas, horário maroto, né? Então, eu estou acreditando que jogadores de Palmeiras e Atlético Mineiro vão elevar a nossa pontuação. E por falar em pontuação, vamos colocar reforços pontuais na nossa seleção, a seleção do Cartoléo, para completar essa terceira rodada que promete ser marcante. Porque a paciência já acabou e a nossa meta é alta. Vamos fazer 100 pontos no mínimo. Vamos aos 11 que vão buscar a recuperação. No gol, Rafael, do Atlético Mineiro. Eu acredito que depois de levar dois gols do Corinthians no meio da semana, ele vai se redimir com grandes defesas. O Atlético Mineiro do Sampaoli é um time que agride muito, mas também é muito atacado. Isso vai obrigar com que o Rafa faça algumas boas defesas e pontue, ultrapassando ali o teto de 10 pontos. Eu estou acreditando nele. Vai por mim, Rafael é uma boa. As laterais eu estou dobrando Palmeiras. Marcos Rocha e Vina pegam um adversário muito fragilizado, enfraquecido pelos testes positivos do coronavírus. Então, e o Palmeiras joga em casa também. A gente tem que lembrar disso. No Allianz só vai dar verdão. Eu acredito que os dois têm potencial de cruzamento, de assistência, de desarmes. Fé neles também. A defesa. Hever. Hever, I mean, Hever. Pois é, aquela musiquinha do filme clássico americano, não é? Pois é, estou rezando aqui para todos os santos para que Hever não faça nenhuma besteira e brilhe como naquele lance do Corinthians, contra o Corinthians no meio da semana, no qual ele salvou em cima da linha. Hever, estou confiando em você. Ao lado do Hever, Pedro Jeromel, Jeromito. Aquele jogador que entrega sempre scouts defensivos muito contundentes. É o cara para elevar a nossa pontuação e não deixar passar nada. Além disso, o Timão ainda não convenceu no setor ofensivo. Vamos ao meio de campo. No meio de campo, olha, uma aposta arriscada. Muita gente não vai concordar comigo, mas eu vou de Arrascaeta. O Arrascaeta é o jogador que tem a maior pontuação da história do Cartola. Pontuação num jogo só. Ele é recordista. Mas ele vem tão embaixo, mas tão embaixo, que se ele fizer uma pontuação mediana, ele já vai valorizar. E o Flamengo pega o Coritiba, um confronto ali na parte baixa da tabela. Assim como o Rubro Negro, o Coxa também não pontuou. E o Flamengo precisa mostrar, nesse jogo, que é candidato ao título. Então a bola está com o Arrascaeta. Eu acredito que o Tomé Henrique não vai barrar o Uruguaio dessa vez. Ao lado de Arrascaeta, outro que ainda não vingou nessas duas primeiras rodadas. O Uruguaio, Carlos Sanches. Eu estou colocando o jogador Celeste, porque eu vejo grande chance de uma bola parada ele resolver e jogar o nosso time lá para cima. Então vou de Sanches ali, ao lado da Arrascaeta, e fechando o meio de campo, pelos mesmos motivos do Vini e do Marcos Rocha, Zé Rafael do Palmeiras. Vamos ao ataque. Olha, mais uma chance para você, Gabigol. Não me decepciona, por favor. Você é o craque do Campeonato Brasileiro. Você é o jogador que está todo mundo querendo imitar. Por favor, não me desaponte dessa vez, Gabigol. Você também vai ser o nosso capitão. Como eu disse, eu não acredito muito nesse time do Coritiba. E eu vejo o Flamengo com a corda no pescoço para somar os três primeiros pontos. E o Gabigol faz parte dessa recuperação do Flamengo. Assim como nós também queremos a nossa recuperação do Cartola. FC, precisamos do Gabigol para catapultar o nosso time. Ao lado do Gabigol, um jogador que está fazendo muita diferença no Grêmio. Diego Souza. Ele foi muito bem contra o Fluminense na arena. Volta ao mesmo estádio. E eu estou aqui, um passarinho passou aqui perto de mim e disse que ele vai aguardar. Então vamos de Diego Souza. Fechando o ataque, pensando no Atlético Mineiro de São Paulo, que vai para cima, Marrone. Marrone que cresceu de produção com o técnico argentino. É outro jogador que vai aproveitar a velocidade, vai impor o seu ritmo e tem grande chance de fazer um golzinho ou deixar uma assistência. O nosso técnico com a grana que sobrou, Rogério Senne. O critério foi justamente esse. A grana que sobrou para colocá-lo. O Fortaleza recebe o Botafogo. O Rogério Senne está pluto da vida com os seus jogadores. E não é por menos. O Leão perdeu os dois jogos que fez nesse Brasileirão e precisa de uma resposta imediata. Então o nosso time ficou assim. Confere comigo. O Cartoleu subirá ao Reovado com a seguinte formação. A saber, no gol, Rafael do Atlético Mineiro valendo 8,81 cartoletas. Nas laterais, Marcos Rocha do Palmeiras custando 8,35 cartoletas. E Vina do Palmeiras custando 6,42 cartoletas. Na defesa, Pedro Jeromel do Grêmio valendo 11,09 cartoletas. Ao lado dele, Reaver do Atlético Mineiro, 7,36 cartoletas. Reaver, I'm in heaven. No meio de campo, Zé Rafael do Palmeiras custa 11,30 cartoletas. Carlos Sanches do Santos, por sua vez, vale 6,16 cartoletas. E a Rascaeta do Megão, ele custa 16,40 cartoletas. Um ataque, se liga nesse trio. Diego Souza valendo 12,76 cartoletas. Gabigol do Fla, custando 9,14 cartoletas. E Marrone do Atlético Mineiro, 8,73 cartoletas. Rogério Senne será o nosso treinador, valendo 4,33 cartoletas. O preço do nosso time é 110,85 cartoletas. Sobraram 2,39 cartoletas para economizarmos para a quarta jornada do Brasileirão. Lembrando, meus amigos, que o critério de valorização agora é diferente da segunda rodada. Jogadores que estão muito valorizados precisarão praticamente explodir em campo para que mantenham o nível alto da média e, consequentemente, de cartoletas. O bom é pegar jogadores que estão em baixa, como o Gabigol, a Rascaeta, Sanches, e valorizá-los. Um lembrete muito especial. O time não é o definitivo. Sempre rola um jogador que se lesiona, que testa positivo com o coronavírus. Vai ter sempre uma alteração. E todas as mudanças você pode acompanhar aqui, no endereço do Jogada10 no Twitter. Eu estarei informando assim que eu mexer no time. Fique atento. Essas foram minhas dicas da rodada. Eu agradeço a participação de vocês aqui no Jogada10. Ative o sininho, curta o canal, dê o seu joinha, se inscreva também no Jogada10. Acompanhe tudo aqui sobre futebol, sobre Cartola FC. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.